Obrigado por assistir Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Olha pra cá mamãe Eu só quero olhar pra lá Tem alguma coisa interessante ali atrás Hello galera Olá gente, tudo bom? Sejam bem-vindos, vai começar mais um vlog Olha pra cá, chuviazinha Sua filha está com vergonha Mentira, ela está olhando alguma coisa ali atrás Acho que é as fotos dela E vai começar agora mais um vlog A gente ainda não rola em Roterdã Eu acredito que a gente vá lá no Vila Minacada Se estiver muito cheio, talvez não Mas vocês vão comigo como sempre Então vamos passear aqui, hoje o dia está lindo de sol Dá pra ver, é pela minha roupa Que eu estou saindo quase pelada Ou não, né? Mas é isso Estão prontas pra sair Sofiazinha também está pronta Olha o vestidinho Ai meu Deus, hoje ela está muito shy Muito tímida E vamos lá, vamos nessa Rapidinho, rapidinho Aqui está a Sofia De faixinha na cabeça E vestidinho Esse que eu mostrei no vídeo de comprinhas Pra vocês E sapatinho de gatinha E a gente vai passear Vamos Sofia? Toda babada Porque nem tudo é glamour, né minha filha? Então vamos nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi gente, a gente acabou de chegar aqui no Vilumina Plain Na verdade o Vilumina Plain é daquele lado de lá da água Onde fica o Hotel New York E a gente está do lado de cá que é Catandrest Essa área está super nova, está super renovada Aqui era tipo meio que... Era um lugar assim mais gueto de Roterdã E aí eles transformaram em um lugar assim super gourmetizado Gourmetizaram o gueto E agora tem padaria, gourmet Na verdade é um lugar chamado Phoenix Food Factory Que está cheio de restaurantes e churrascaria Tudo assim, como eu posso dizer Gourmetizado tipo food truck, sabe? Então tem barbecue, tem sanduíche Tem galera tomando vinho Tem DJ vintage, tem muito legal Então vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas imagens Aqui em Catandrest Bom gente, eu voltei aqui no tal do Phoenix Food Factory E eu acabei de descobrir Eu vi no panfletinho aqui, estou vendo o mapa do local E aparentemente isso aqui era um lugar abandonado E nove, não, sete empresários de comida daqui de Roterdã Que tinham barraquinhas na rua, trailer e tal Se reuniram e se juntaram nesse lugar Pra fornecer seus serviços Então tem uma hamburgaria Tem um negócio de vinho ali Um adega, não sei como é que chama Um negócio só de vinho Tem uma solgue Tem a padaria Olha quem tá aqui Peraí, vou ter que parar Vou falar com a pessoa aqui Só um minuto A gente tá aqui na frente do Water Taxi Em Roterdã E é o lugar onde a gente pode pegar Um táxi aquático Denny quando era adolescente Já trabalhou aqui Muito engraçado E ele tá explicando que Aqui a gente pode pegar Esse táxi Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui Aquele barquinho amarelo ali Já vou dar um close pra vocês E esse barquinho pode levar você Pra qualquer lugar daqui de Roterdã Ou nas cidades em volta Então uma pedida pra um dia de sol desse Porque hoje a gente tá com Sofia Realmente não dá Mas é um passeio bacana Pra quem quiser dar uma volta de barco Por aqui por Roterdã Então fica a dica Water Taxi Roterdã Bom, gente, a gente tá agora aqui Do outro lado da água que eu tinha mostrado Que é o Vila Minacada E aqui tem restaurante brasileiro Tem vários restaurantes holandeses E aqui é onde fica o Hotel New York Esse edifício que vocês estão vendo aqui E no verão eles abrem a parte da grama E enchem de cadeiras E o lugar fica assim Todo, como eles dizem em holandês Resella Que é o lugar onde a gente pode sentar Curtir o sol Pedir um vinho e tal Né? E é bem bacana aqui Então a gente tá dando uma voltinha Procura um lugar pra sentar E vocês vão acompanhando o vlog Né, Denny? É Então a gente calou Então vamos nessa De novo no Hotel New York Porque lá naquele lugar onde a gente tava Era muito, tipo, muito cool Muito legal Mas as bebidas eram tudo biológicas E os meninos querem tomar cerveja Então a gente resolveu voltar pro Hotel New York Tá super lotado, ó Ah, deixa a galera dar um oi aqui Gente, isso aí é relógio na vlog Olá Galera dá um oi aqui pro vlog, né, gente? Pra não perder o costume E é isso Agora a gente faz os meninos pra tomar uma cervejinha Aqui não tem a minha dobbler Então eu vou tomar uma coquita de novo Tem nem um suquinho, gente Porra nenhuma Se eu sou o lugar gourmet, me toda besta Aí não tem as coisas que eu gosto Porque eu sou dessas Eu preferia estar em um lugar onde tem coisas que eu gosto Não, não, gente Eu curto aqui Que é, menino? Um frikandel Você sai de casa pra comer um frikandel Eu dou na sua cara 18 reais 18 reais um frikandel Gente, o Sean tá tão brasileiro Que ele já fez a conversão O quê? Quanto é, Sean? Quanto é? 18 reais 18 reais Ó, repare Já fez a conversão Caralho O frikandel é os 6 euros Gente, eu sou pobre Vou embora Sofia, vambora Valei, Nossa Senhora Das coisa cara Esse lugar é muito pedido a besta Não tem nem o aradler Já não gostei Não é nem pelo preço Porque não tem nem o aradler pra mim Vai tomar na tarraqueta Eu sou dessas Galera, eu tô falando pra caralho Porque eu tô morrendo de sede Tchau Tchau É Brenna É miserável Miserável Por quê? Ralapenho Por quê? Tchau Forte Ai meu Deus Parece um camelo Brenna comeu o ralapenho Já passou Saia Olha só Nelly, pare Meu Deus do céu Brenna comeu um ralapenho Diz que quando a comida é muito picante E pra melhorar tem que tomar o quê? Leite Toma aí do meu peito Cara de puta Faça a sedução, a sedução Vá Vá, Chan Chaniboy Tava comendo ralapenho Botou no dedo Botou na boca Uh Um minuto de silêncio Para esse gato aqui Voltei De volta aqui no cloro Minha gorducha aqui No restaurante Né gorducha? O dia tá acabando Mentira São cinco e pouca da tarde agora E a gente vai jantar Não tá mais aquele solzão Então a gente veio pra Vitor de Vitstrato Que é nessa rua Que a gente sempre vem Super cheia de bar De restaurante e tudo E a gente veio na Steakhouse Hudson Que é onde a gente Sempre tá nos vlogs aqui E a gente veio jantar Sofia já está jantando Como vocês estão vendo aqui na tela E a gente vai escolher o que a gente quer agora Então fica aí assistindo Galera o vloguinho de hoje foi bem curto né Mas eu espero que vocês tenham gostado A gente tá indo pra casa agora E a galera vai dar tchau pra vocês Tchau 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 Gringos Gringos Say here Here Obrigada por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Dá um joinha Vem aqui Dá um joinha Dá um joinha E se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Woohoo Tchau Tchau Tchau